Academia Marial de Nossa Senhora Aparecida, Academia Marial que sempre oferece pra você todas as semanas um momento de reflexão, e nesse momento de reflexão que nós chamamos de magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, a gente sempre procura focar algum aspecto da vida de Nossa Senhora e algum aspecto que nos ajude a conhecer e a crescer na nossa piedade mariana. E é muito importante que essa piedade mariana de Guia Aparecida é certamente a maior expressão que nós temos em todo o Brasil, pra não dizer do mundo, mas aqui é muito forte, que essa piedade cada vez mais ela seja inserida dentro do mistério de Jesus, dentro da retenção de Jesus. E hoje a gente queria refletir sobre um aspecto, digamos assim, histórico, devocional, mas que vale a pena aprofundar um pouco o significado que existe em cada título que nós damos a Nossa Senhora. A gente quer conhecer um pouquinho mais o sentido de Nossa Senhora, que é chamado Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E então a gente tem a alegria de poder conversar com o Vinícius Aparecido de Lima Oliveira. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso Magnífica. Muito obrigado, Padre Ulisses, mais uma vez pelo convite, por poder estar aqui com vocês falando sobre Nossa Senhora. Isso. O Vinícius é pesquisador, minha gente, da nossa Academia Marial. Ele está sempre criando alguma coisa, editor-chefe das séries de artigos padroeiras da América Latina, o rosto mariano do Brasil, mariofanias. Ele está sendo sempre, né, Vinícius, girando em torno de Nossa Senhora. Assim, a vida dele é marcada profundamente pela presença, pela piedade mariana. E é por isso que ele tem sempre algo a poder partilhar com a gente e partilhar com todos nós. Então, Vinícius, hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse significado dessa medalha milagrosa, né? Que sentido que tem essa medalha? Até onde isso aí, a gente pode dizer assim, faz parte de uma autêntica piedade mariana? Ou, vamos colocar do outro lado também, não faz parte da superstição, do devocionismo, né? A gente queria conversar e ver o que realmente significa, até onde eu posso denominar essa medalha milagrosa como um sacramental da nossa Igreja Católica. É, na verdade, muitos de nós ainda temos esta concepção de achar que a medalha, ela trata-se de um amuleto ou, muitas vezes, de um objeto de sorte, né? Na verdade, a medalha, ela é um pedido da própria Mãe de Deus, não é algo que se criou a partir do humano, né? Não é algo que o humano criou para poder devotar-se à Mãe de Deus e tê-lo como um sinal, não é? Que nos liga a Deus. Na verdade, a própria medalha é um pedido da Mãe de Deus que ela vai fazer durante a sua segunda aparição, a Catarina de Labouré, na França, né? Quando aconteceu isso? Essa aparição aconteceu na França. Sim. É uma aparição... Foi mais ou menos em que época, o Vinícius? Na verdade, a aparição, ela aconteceu em 1830. E essa aparição, ela é a primeira aparição que abre, na verdade, um conjunto de aparições, onde nós percebemos que existe uma preocupação de Deus, não é? Essa preocupação, ele transmite aos homens através de sua mãe, Maria Santíssima. Então, Nossa Senhora, ela aparece na França em 1830, não é? E ela vai, nesta aparição, comunicar à Santa Catarina as perseguições que aconteceriam contra a França. Então, logo depois, em 1846, uma segunda aparição vai acontecer também na França, no Monte Planeal, na cidade de La Salette, onde Nossa Senhora aparece a duas crianças, ao Maximino e à Melanie, também comunicando a eles um pedido de conversão e de oração. Não muito tempo vai se passar e, em 1858, uma nova aparição vai desencadear-se também na França, porém, agora na cidade de Lourdes, quando Nossa Senhora aparece para Bernadette Subiru, na Gruta de Massabier. E como um pedido final desse ciclo de aparições que começam com Nossa Senhora das Graças, nós temos a aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, em 1917. Então, dentro desse contexto de aparições, Nossa Senhora mostra-nos que o mundo não está caminhando muito bem e que precisa de uma conversão, precisa de uma mudança radical para que outros castigos não advenham sobre a humanidade. Então, é na segunda aparição de Nossa Senhora das Graças, que vai acontecer ali, entre as madrugadas do dia 18 para 19 de julho de 1830, que Santa Catarina de Laboer vai ter a visão desta medalha, que depois, numa terceira aparição, em dezembro do mesmo ano, Nossa Senhora pede que essas medalhas sejam cunhadas e distribuídas pelo mundo. Então, essa medalha não é uma criação humana, mas ela é algo fruto do amor de Deus que Maria transmitiu a cada um de nós. Senhor Vinícius, e quem era Catarina da Corrê? Na verdade, Catarina era uma jovem, de uma família bem simples, que tornou-se freira do Convento das Irmãs de Caridade, do Convento de São Francisco de Paulo, e é lá que ela vai ter essa visão de Nossa Senhora. Essas três aparições vão acontecer exatamente neste convento. E é interessante perceber que a primeira aparição, ela acontece com essa jovem freira, noviça, sendo conduzida por um menino até a capela deste convento. E antes mesmo deste fato acontecer, ela vai ter um sonho com o nosso querido Francisco de Paulo, aonde ela vai ter esse contato total com a Mãe de Deus. É ele quem vai anunciar para ela que ela vai ter esse encontro com a Mãe de Deus. Esse encontro todo especial, como ele vai citar no sonho. Sim, sim. Eu acho interessante, Vinícius, que a intervenção de Nossa Senhora é sempre uma intervenção de mãe, né? Quando ela percebe que a história humana, ou a história da pranço, ou de determinado lugar, está se encaminhando aí para os lados piores e mais trágicos possíveis, né? Guerras e tudo mais. Mas eu nem acredito que seja castigo de Deus. É morrisse do ser humano que toma decisões absolutamente erradas, né? E que vão trazer tragédia e sofrimento para o povo, para muita gente. Como são, afinalmente, as guerras que nós temos até hoje, a pobre Ucrânia sofrendo, né? E nunca podemos dizer que aquilo é um castigo de Deus para o Ucrânia, né? Que não é uma louquista total da Rússia. E uma ambição fora de comum, né? É a ambição humana, né? É. O que aconteceu nesse tempo, acontecendo na Europa, na França, de modo especial, era, novamente, decisões mal feitas, né? O secularismo tomando conta de tudo, né? E por aí outros movimentos que realmente descartavam Deus de dentro da história, né? E Nossa Senhora olha para essas crianças, essas mocinhas simples, vê nelas esse povão que vai sofrer as consequências de tudo isso. Eu acho que aí é o momento que a mãe fala, deixa eu ajudar meus filhos, deixa eu ajudar minhas filhas. Então, eu acho que aí está a intervenção de Nossa Senhora, né? E é tão interessante perceber que não é um castigo de Deus. Isso é muito bem colocado pelo Senhor. Por quê? Isso são resultados da ganância, não é? Do humana, do ódio humano. E mesmo assim, Deus ainda intervém para que esses castigos que nós mesmos estamos acumulando a nós não aconteçam. E aí nós vemos essa questão das aparições, das mariofanias que vão acontecendo pelo mundo. De verdade, viu? E essa então é interessante, o significado aí, seja do título Nossa Senhora das Graças, seja desse, que é o sacramental, essa tal medalha milagrosa que se expandiu aí pelo mundo todo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho exatamente por que Nossa Senhora traz essa intervenção dela exatamente concretizada nessa medalha que vai ser distribuída e continua sendo distribuída pelo mundo todo. Qual o sentido, qual é a mensagem disso que essa medalha passa para todos nós? Essa medalha, ela traz uma mensagem de conversão, de devoção, né? De um cultivo à devoção, principalmente ao coração de Jesus e à Maria e a todas as graças que ela quer dar a cada um de nós. Quando nós olhamos para a medalha de Nossa Senhora das Graças, nós vamos perceber que diante, na frente da medalha, nós contemplamos uma Maria rainha, né? Ela está sobre o globo. Então, é a mãe que intercede pelo povo de Deus. Então, estando sobre o globo, nós podemos já afirmar desde aqui que esse grande sinal da intercessão da rainha do céu, que é também a rainha da terra, ela está intercedendo pelos seus filhos. Ou seja, não caminhamos sozinhos, caminhamos na companhia desta mãe bendita. E ela traz, não é? Os seus braços abertos e das suas mãos jorram raios de graças e misericórdia, como ela mesma vai dizer durante a aparição. Estes raios são as graças, os milagres que Deus quer conceder a cada um de nós e que muitas vezes nós ainda não pedimos, não é? Então, essas graças, esses milagres continuam nas mãos da mãe de Deus para serem entregues a cada um de nós, no momento em que nós, com fé e devoção, nós pedimos a sua intercessão. Quando nós olhamos aí o verso da medalha, nós vamos perceber que também nos coloca uma grande mensagem de fé e de devoção, principalmente aos corações de Jesus e Maria. O verso da medalha, ele traz para nós o monograma de Maria, letra M, não é? Que simboliza não só Maria, mas também a sua maternidade espiritual. Maria é aquela que nos traz o Salvador. E sobre esta letra M, nós vamos encontrar, então, uma cruz, que é o sinal de nossa redenção, ou o iota, que é o do alfabeto grego, o i, que significa o monograma de Jesus Cristo. Então, ali nós temos, dentro deste conjunto, um símbolo de Maria como a mãe do Cristo crucificado. Ou seja, é a mãe também dos seres humanos que tomam a sua cruz sobre os ombros e as levam neste caminho do Calvário, neste grande caminho do desterro que nós caminhamos na sua companhia, não é? Ali também nós vamos perceber que nós somos chamados a sermos discípulos missionários, quando nós contemplamos ali aquelas doze estrelas que bordejam a medalha, símbolo dos apóstolos, símbolo da Igreja de Cristo, aonde nós também somos incorporados a partir do nosso batismo. E ali, então, abaixo de todos esses dois monogramas, tanto de Jesus quanto de Maria, nós vamos perceber o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Esta devoção... Dois corações, né? São dois corações. São dois corações, sim. Sim. E é interessante perceber que em 1673 até 1675, Jesus vai aparecer a Santa Margarida Maria de Alacur, falando exatamente da devoção a este coração. Ou seja, é uma aparição do próprio Cristo que vai acontecer antes mesmo das aparições de Nossa Senhora das Graças. Então, faz muito sentido para nós termos a presença deste coração. Mas também a Igreja não só venerou o Coração de Jesus, como também o Coração de Sua Mãe Santíssima. Logo depois da festa do Coração de Jesus, no sábado que segue a sexta-feira que se celebra o Coração de Jesus, também celebramos o Coração de Maria. E é esse mesmo Coração que Nossa Senhora, em Fátima, na última aparição deste ciclo de aparições, vai nos pedir que tenhamos uma devoção a este Coração Imaculado, porque ele vai triunfar sobre o mal. Pois é, eu quando olho esse monograma, eu vejo que é uma teologia muito bonita, né? Porque nessa teologia, você olha o M sob a cruz. Ou seja, a redenção é Jesus que realiza. A cruz significa isso aí. Nossa Senhora sabe que a abundante redenção foi realizada pelo seu Filho, o mistério da encarnação, o mistério da sua vida, da sua evangelização, o mistério da sua morte, doação e da sua ressurreição. E é ela que estava aos pés da cruz. Esse M, então, coloca essa mãe aos pés da cruz. Ela poderia dizer assim, a primeira que recebe a força dessa redenção, ela está ali, de braços abertos, recebendo, né? E é muito interessante, Vinícius, porque, infelizmente, a gente quase sempre associa salvação a poder. Deus Todo-Poderoso, né? E essa medalha, às vezes, não tem nada de poder, gente. Tem, é de muito amor. É o amor infinito de Jesus por vocês. É simbolizado nesses dois corações. É esse amor de mãe que Nossa Senhora representa, porque, no fundo, Nossa Senhora é o rosto materno de Deus, porque Deus é pai, Deus é mãe, né? É avô, é avó, é o que quiser. Então, é muito interessante que nessa medalha, ela é, assim, um querigma muito forte, sabe? De uma teologia da redenção. A cruz redentora, de onde vem a redenção? A mãe que está ali acolhendo essa redenção para passar para nós, né? E tudo isso só se explica através dessa loucura de amor que está no coração da Trindade Santa e dessa loucura de amor que está em Maria, que parece que Nossa Senhora não descansa no céu. Ela está o tempo todo de olho nos filhos e nas cervejas, preocupada com o que está acontecendo lá. E isso se traduz na nossa constante. É muito bom isso, porque nos dá exatamente essa inserção de Maria no mistério da salvação. Ela não é salvadora. Ela é medianeira, né? Ela está... É como se ela estivesse pegando o sangue do seu filho na cruz para passar para nós e distribuir, porque, como dizia Nossa Senhora em Caná, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais como se banhar e se purificar. Isso é muito importante. E veio, Vinícius, essa... Eu acho que é uma pequena... A gente chama de ejaculatória com essa pequena invocação, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa grande frase, né? Ela já mostra para nós que Maria é aquela que intercede por nós, né? Uma mãe medianeira que leva até nós essa presença do Salvador, mas também que leva de nós os nossos pedidos, os nossos anseios ao coração desse que nos redimiu na cruz. Então, Maria, ela é essa mãe que media entre Deus, né? Entre Jesus, os seus filhos. Então, essa invocação a Maria, ó Maria concebida sem pecado, é uma saudação que nós, enquanto cristãos, afirmamos, né? E também nos devotamos na certeza de que ela teve apenas um filho que é Jesus, é o primogênito, e ela vai nos acolher como seus filhos também. Então, Maria, ela é a mãe de todos nós, e como mãe, é aquela que media, né? As nossas intenções com o seu filho Jesus. Sim, e é importante que nessa pequena invocação que fazemos de Nossa Senhora, né? Eu sempre acho muito importante, nós não dizemos assim, ó Maria sem pecado, concebida sem pecado, salvai-nos. Nós precisamos, rogai, interceder, né? Consiga para nós a graça que brota da cruz do seu filho, a redenção que nós não temos. Ela foi redimida já antes mesmo de nascer, nós vamos sendo redimidos ao longo da nossa existência, né? Mas é essa mãe que vai intercedendo constantemente para que isso aconteça. E é impressionante, entende? Porque de um lado, podemos invocar Nossa Senhora a qualquer momento, né? Mas do outro lado, ela toma iniciativa, como no caso aqui de Catarina Lavoie, ela toma iniciativa de, de repente, eu preciso dar um alô para os meus filhos, eu preciso comunicar alguma coisa, porque eles estão vivendo uma história que vai acabar numa tragédia imensa. Exatamente. E aí, então, nós temos aqui já uma preocupação de mãe, não é? Mãe é aquela que está sempre preocupada, mas é também aquela que sempre quer congregar os seus filhos. Ainda, né, nessa temática da oração que está na medalha, não existe ali uma oração particular, não é? Rogai por nós que recolhemos a vós, não é? É uma mãe que nos ensina também a viver a comunhão, né? Não pedir só por nós, mas também por todos. E a partir do momento em que ela começa, então, a aparecer na história dos homens, ela automaticamente nos congrega, ou seja, ela nos une como filhos para que nós possamos, então, juntos trabalharmos por um mundo melhor, por uma nova igreja, por um novo tempo, uma igreja sinodal, um tempo sinodal de união. Então, e qual seria, então, Vinícius, o valor de uma medalha, né? Porque medalha, como você já disse logo no início, não é algo mágico, né? Não é para fechar o corpo, como eu dizia, né? Ah, meu corpo está fechado, não tem perigo, né? Às vezes é perigoso que a pessoa ache que uma medalha é ponte de salvação, ou é ponte, assim, de alguma energia especial. Isso é muito comum. No entanto, a igreja chama sempre de sacramental, né? E o sacramental se coloca ao lado daquilo que é o sacramento. Enquanto o sacramento me traz a presença de Jesus Redentor de invisível, mas é um sinal eficaz, né? É um sinal visível, mas ali está realmente, os sacramentos são primeiramente sinais da presença do Cristo ressuscitado, né? Nos sacramentais, né? Eles trazem a presença do mundo espiritual, do mundo transcendente, da intercessão dos santos, da intercessão de Maria, né? Evidentemente que num grau muito menor do que um sacramento, né? Uma coisa é uma eucaristia, outra coisa é uma medalhinha, né? Uma não se opõe à outra, mas também não substitui, uma medalha não substitui uma eucaristia, nem um sacramento da penitência, muito menos ainda o sacramento do batismo. Então, eu acho que é muito importante essa dimensão, digamos assim, sacramental, né? Enquanto o sacramento é necessário, o sacramental é sempre opcional. eu posso escolher aquilo de que eu mais necessito no momento, né? E como é que é essa dimensão sacramental? De qualquer forma, ela traz pra gente algum meio de segurança espiritual. Traz? Na verdade, como eu falava no início desse programa, a medalha, ela não é um amuleto, ou seja, ela não é algo que nós devemos levar como aquilo que vai fazer na nossa vida coisas mágicas, algo mágico, muito pelo contrário. A medalha, ela tem um efeito quando eu me devoto àquela medalha, ou seja, nós não vamos adorar nenhuma medalha, muito pelo contrário, nós vamos venerar a imagem da Virgem Santíssima que ali está, e ao mesmo tempo que nós veneramos, nós nos recordamos que nas suas aparições ela nos pede para que nós, enquanto seus filhos, elevemos a ela os pedidos e peçamos essas graças que muitas vezes nós não pedimos e que é, sem sombra de dúvidas, uma das queixas de Maria durante esta aparição. Nós pedimos muitas coisas, mas o essencial muitas vezes nós não pedimos e essas graças estão todas em suas mãos para serem derramadas sobre nós. Então, a medalha como um sacramental, ela é um sinal que nos liga a Deus para que conectados com Deus através da oração e da devoção a Maria, nós possamos alcançar muitas graças que estão ali nas mãos de Deus para serem derramadas sobre nós com a presença da mãe querida. O Vinícius deixou curioso as queixas de Nossa Senhora, você não me falou das queixas ainda, qual foi a queixa que ela fez aí para a Catalina da Bovê? A primeira delas é que nós não pedíamos a graça fervorosa da fé, não pedíamos as graças principalmente aquelas que são consideradas espirituais, não é? Não pedimos, pedimos tudo, menos a graça de ser mais caridoso, de ter mais fé, não é? De ter mais esperança, de nos aproximarmos mais de Jesus. Essas são as graças que mais estão ali contidas nas mãos de Maria e que ela espera que nós peçamos para que ela derrame sobre nossas almas, sobre nossa fé, essas graças, para que nós possamos ter aí um maior a proximidade com Jesus, com Deus e o Espírito Santo e principalmente com ela que é a nossa mãe. Sei, eu acho que é tão importante gradativamente o cristão crescer na sua fé e perceber, entende que antes da gente existir saúde emprego, entende? Sei lá, tudo aquilo que nós pedimos a Nossa Senhora para a gente e para os outros, a gente exatamente pedir essa vivência na união com Deus, né? Vivência na graça de Deus. Sabe, Vinícius, eu quando vejo objetos aqui no santuário, quando eu, sempre no final da missa, eu falo, gente, cada medalha, cada objeto bento deve ser uma senha para você rezar. Você pega a sua medalhinha, invoca, como a Nossa Senhora pediu, ó Maria concebida sem pecado, então pega essa medalhinha de ó Maria concebida sem pecado, vamos rogar e para nós terretornos da voz. Qualquer outra medalha, ela deve ser uma senha. Eu aperto ali a minha medalha, a minha imagenzinha, qualquer outro objeto e me lembro de fazer esse pequenino, como eu digo assim, WhatsApp para Deus, aquela mensagenzinha que eu digo, ó meu Deus, muito obrigado, ó meu Deus, me proteja desse dia, ó meu Deus, cuide de pulando que eu estou preocupado com ela, ou seja, objetos servem de senha, né? E uma senha que me conecta com Deus, aí como na hora eu ligo num WhatsApp e me comunico com alguém. E isso é muito importante porque a tendência natural do ser urbano é uma tendência meio mágica, né, Vinícius? A gente acha que as coisas acontecem porque eu fiz a fórmula e o bolo sai. Não, isso não acontece na vida espiritual, muitas vezes nos damos a medalha milagrosa, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo na certeza de que só de usar nós já receberemos as graças quando na verdade não. É algo que como o senhor diz, vai nos conectar com Deus, vai nos aproximar de Deus, vai nos dar uma vida de oração constante com essa presença de Maria e de Jesus em nossa caminhada. A gente já está terminando esse primeiro bate-papo aqui, ô Vinícius, eu acho que é muito importante também essa concepção, entende? Uma das coisas que a gente acha sempre delicada na vivência católica é não ocorrer o risco de colocar Nossa Senhora no lugar de Jesus, né? Ou seja, a gente tem que entender muito bem o que significa ser medianeira das graças, né? Não é corredentora, não é ponte das graças, é medianeira, é ponte, é canal, é fio, que se comunica ou se envio talvez, mas é muito importante saber que a graça da redenção vem do seu filho Jesus, vem do amor do pai, vem da ação do Espírito Santo. Eu creio que é um aspecto importante, não é mesmo, Vinícius? Sim, como nos diz a Sagrada Escritura, nós só temos um mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a figura de Maria como medianeira de todas as graças, na verdade nós estamos olhando para a sua maternidade divina, não é? É aquela que está mais próxima de Jesus, é aquela que pode interceder por nós, não é? O milagre nós sabemos que quem vai fazer é Jesus Cristo, mas ela está ali sempre junto a interceder por todos nós, mediando os nossos pedidos a ele para que ele realize em nós a graça. Então, nós não podemos nas nossas orações principalmente de pedir, não podemos esquecer de pedir que ele nos derrame a graça de uma fé maior, de uma esperança, não é? Uma fé inabalável como a rocha que nos leve, né, até Jesus no dia final. Então, que essa fé continue a nos alimentar e que Maria continue a interceder por nós nessas graças da fé, da esperança e da caridade. Exatamente, né? E a gente lembrando sempre, Vinícius, diz que tudo aquilo que nós chamamos de piedade, tudo aquilo que nós chamamos de devoção, nunca é um imperativo, nunca é uma obrigação, né? Por isso que o catolicismo oferece uma variedade muito grande para que os católicos possam escolher aquilo que é, com o qual a gente melhor se sintoniza, né? Isso é muito importante porque, nossa, você não acredita na medalha milagrosa? Não. Se não é a minha devoção, eu tenho outra, eu tenho a minha nossa aula para o pé do socorro, eu tenho... É muito importante que é um leque muito grande que vem ao encontro, evidentemente, daquilo que é muitas vezes a tendência afetiva e a tendência de fé que a pessoa tem, né? Então, eu acho que é muito... É um sacramental. Sacramentos são sete e esses sacramentos todos são necessários na vivência do cristão. Sacramentais são centenas, né? Títulos de Nossa Senhora, cada santo que tem, cada santuário que existe, a gente tem essa liberdade imensa de escolher, né? Não precisa fazer disso uma necessidade de fé. Agora, é bonito que a gente vê nessa variedade desse colorido imenso, né? O respeito que a gente tem com aquilo que é a minha devoção, a minha Nossa Senhora, a minha medalha, sei lá, aquilo que oferece ao cristão, assim, um leque de escolha bastante amplo, bastante livre. Mas é muito importante, porque eu já vi pessoas que, ah, mas você não tem a medalha milagrosa, ah, você não tem o escapular da sua do carmo, já tá ameaçando a gente pro inferno, gente, cuidado. Não é assim que funciona. O mistério de amor de Deus é aquele mistério que oferece uma variedade imensa de declarações de amor. Sim. E essa declaração de amor, Declaração de amor. Essa declaração de amor vem expressa nesses sacramentais que a igreja nos apresenta. Então, essa expressão, né? Não é uma obrigação usar a medalha, não é uma obrigação usar o escapulário, mesmo porque, se fosse uma obrigação, talvez nós teríamos apenas um, não é? Não teria se criado tantos sacramentais para aproximar o povo de Deus da Santa Igreja. Tá aí. Bom, Vinícius, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua partilha, muito obrigado por aquilo que você traz de esclarecimento para todos nós, né? E vamos encerrar, então, essa magnífica dizendo essa oração da medalha milagrosa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vossa. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, este foi o nosso magnífico, sobre a medalha milagrosa, sobre Nossa Senhora das Graças, e tudo aquilo que tu traz para nós, a beleza, a variedade, de sermos cristãos, de sermos católicos, e de sermos legitimamente, profundamente, marianos. Fique com Deus, fique com a bênção, Nossa Senhora, e até a próxima semana, se Deus quiser, com o nosso magnífico.